Cacepa! Nossa, eu tô num look hoje! Take 2! Oi, gente milha maravilhosa deste canal! Como vão vocês? Está aberta, finalmente, a nossa temporada de verão no nosso canal do Youtube! Olha que maravilha! Olha que look é esse, gente! Eu acho que eu vou aonde assim? Onde que eu penso que eu vou assim, né? Ridículo isso! Mas eu queria dar a entender pra vocês que estamos no verão e por isso vamos fazer o nosso especial Rec5 de verão trazendo pra vocês temas de produtos marcas que fazem parte e aparecem muito no verão. Como nós somos um canal bem óbvio, né? Nós vamos falar sobre o que hoje está aqui na frente. Só que antes gostaria de saber se você está aí se inscrevendo no canal? Tá não, né? Você foi lá bater o sinetinho já? Também não! Então como você faz, né? Faz isso 2019! É um ano novo! Época de renovação! Tá na hora de você assinar outros canais no Youtube aí! Faz isso por mim pela loura desse ano novo! Eu preciso que esse canal bombe esse ano! O propósito da minha vida é esse canal! Tá mesmo? No ano de 2019! Bom gente! Queridos amigos e amigas! Estou assim! Prontíssima para o verão! Adoro essa época do ano! Estou me protegendo já do sol, do calor, dessa temperatura toda! E hoje nós vamos falar sobre o quê? O que é um produto que quando chega o verão toda hora você vê é para um lado, é para o outro! Você olhou para cá, você olhou para lá! Você está ali e não está nem pensando nisso! E de repente você vê o quê? A cerveja! Cerveja está para todos os lados! Não é mesmo? Pra onde você olha, você vê! Você vê! Dá aquela água na boca! Nós estamos aqui, afinal de contas a gente veio aqui, o quê? A gente veio aqui, por quê? Para claro! Para beber ou para conversar? Graças a Deus! Nós viemos aqui para beber! Não para conversar! Então dá um minuto aí! Não sei de lascar! Sua filha está um pouco mais velada! Mas está ótimo! Não sei se sou eu para reclamar! Não é mesmo? Bom gente! Então hoje o nosso Hack Five começa com a parte 1 de cerveja! Eu vou trazer dois especiais de cerveja! Afinal de contas é muito comercial de cerveja! Não é não? Quem não se lembra daquela treta, hein? Da Brahma com a Nova Esquinha? Isso aí tem tempo! Mas é inesquecível! Inês! Quando o Zeca Pagodin saiu da Brahma! Ele que sempre disse que a vida inteira tomou Brahma! E foi lá fazer propaganda para a Nova Esquinha! Mandando o povo experimentar! Nova Esquinha! Beleza! O que é isso, cara? Nova Esquinha! Nova Esquinha! Nova Esquinha! Nova Esquinha com um novo sabor! Experimenta! Acho melhor não! Experimenta! Não, não, não! Experimenta, experimenta! Experimenta, experimenta! Experimenta, experimenta! Experimenta, experimenta! Paraê, 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 já comiê! Experimenta, experimenta! Uma nova cerveja com novos ingredientes. Chegou a nova skin, o seu novo sabor. O que tu falou para o cara? Eu virei para o cara e falei, experimenta! Experimenta, experimenta, experimenta! E aí o pessoal ficou doido. O que o Zeca fez? Voltou para a Brahma. O que o dinheiro não faz? A Brahma falou, eu pago muito mais que a nova skin. O que o Paulo pagou? O Zeca veio. Quem gosta de viver? O amor de verão. Vem, Zeca! Até tentou e descobriu que era ilusão. Coisa de momento que balança o coração. Mas, meu amor, não fez comparação. Fui provar outro sabor de você. Mas, do lado, meu amor, porque... Ah! Foi demais essa época essa treta, né, gente? Quem não se lembra? O problema é seu. Mas, com uma treta incrível. E também a gente tem, no Brasil, comerciais memoráveis. Escola sempre muito criativa. Quebrou todos os paradigmas de comercial de cerveja. Que, geralmente, era o quê? Aquela coisa de sempre, né? O pessoalzinho ali num bar. A gostosa passando de um lado pro outro. Os caras na mesa de bar, conversando. Ou então o baixinho da casa, lá, fazendo sinais. Que era meio mudo, não falava nada, não é mesmo? Ou então você levantando o dedo, a número um, pedindo uma cervejinha. São épocas icônicas da cerveja no Brasil. Aliás, eu tenho aqui um protesto a fazer, viu, gente? Essa coisa de botar a mulher gostosa em comercial de cerveja, tá muito demodê. Porque nós, mulheres, gostamos de quê, Clara? Sentar. Sentar pra tomar a cerveja. E esse negócio de mulher gostosa tomando cerveja, não convida por quê? Cerveja faz o quê? Ela engorda você. Então, assim, por favor, nós, mulheres, gostaríamos de ser melhor representadas na cerveja. Roda aí os comerciais mais icônicos de cerveja pra você. Parte 1. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Pode estar, tô cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de padrão, eu quero diversão. Bavaria, 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 bavaria. Asi a cerveja, desabriu. Asi a cerveja, choro. Asi a cerveja, a i'ma te verão pra chegar... Que doce ele? Na! Antártica, uma paixão nacional, como a Copa. Oh, eu amo isso! Vamos agora, vamos lá, Daniela! Achei Brasil, o show vai começar, deixa a bola rolar e traz o Antártica, melhor pra você. Oh, você viu isso? Por ela o coração bate um volume, é a nossa paixão, cerveja Antártica. Best beer for you! No futebol você merece uma cerveja. Oh, eu vou fazer isso! Nessa emoção você merece uma Antártica, melhor pra você. No futebol você merece uma cerveja. Nessa emoção você merece uma Antártica. Oh, come on, hit me now! Achei! Oh, yeah! Essa paixão merece uma Antártica. Oh, yeah! Melhor pra você. Uhul! É, o verão vem chegando. E junto com ele... Vem, vem, calor, vem! O que lembra que sempre... Vem, 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 praia, vem! Não dá pra esquecer que também... Vem, vem, mulherada, vem! E atrás delas, óbvio... Vem, vem, galera, vem! Mas o cenário só fica completo mesmo se... Vem, 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 vai ser, vem! Pode pedir, pode pedir qualquer coisa Então vê só, deixa pra mim que eu te digo Então vem sol, vem praia, vem comigo Vem lourinha de biquíni com piercing no um vivo Vem gelada, suada, vem na minha Vem dizer que a vida é feita pra beber devagarinho Vem, vem, Kaiser, vem Vem, vem, Kaiser, vem Vem, 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 Kaiser, vem! Saborei com moderação Falta pro time da Argentina, correu, Pepper, mateu! Gol! Se o cara que inventou Skol tivesse inventado a trave, ela não seria assim Ela seria assim Falta pro time da Argentina, correu, Pepper, mateu! Bora! Na tabela com Bermúdez, pra Juan, pintou o goleiro do Brasil, pra fora! O escanteio, a bola alçada na grande área, na rede pelo lado de fora Vem, Juan, de novo, se perde, vai a loucura os argentinos Vai pra cima do juiz, que isso! Vamos jogar a bola! Vem pra Bermúdez, a bola no meio, vai pintar o gol, pra fora! E olha lá o tango, levanta os braços E o Brasil desceu pela ponta direita É Kleber, alçou, Lito, olha o gol! Gol! É do Brasil! Com Skol, o Brasil fica redondo Se beber, não dirige Olha os argentinos, olha o argentino chutou a trave Ah, gente, não é demais? Eu amava, cara Você sabe que eu já era criança Eu ficava com água na boca Não posso falar isso, né? Senão o negócio vai me pegar No próximo, no segundo, a gente traz os comerciais gringos mais icônicos Os mais incríveis Vai ser difícil em cinco, não tá osso escolher só cinco Porque, olha, é um dos melhores produtos que tem pra você, né, gente? Quando a gente fala de bebida, fala de felicidade, tá vendo? Fala de felicidade Eu tô o quê? Feliz, mas tô querendo férias Tô precisando de umas férias, gente Ai, precisando de umas férias, gente Ui, minha filha, vem cá, o que foi? Diga! Vamos aonde? Vamos viajar Não, vamos pra viajar agora, já? Sim Pra Salvador Ai, menina, é por isso que eu tô vestida assim, esqueci É por isso que eu me vesti assim, esqueci Nós vamos pra Salvador agora Então segura o rojão Que os nossos próximos vídeos serão de onde, Nina? Da Bahia Uh, nós vamos pra Bahia Nossos vídeos são de lá agora Então, Hack Five 2 de cerveja A gente vai fazer lá Da praia Né, Minão? Sim Oxente Ah, que delícia Um beijo Um beijo Um beijo Então, Marlinho, um beijo, hein, querido Fica com Deus aí, gente Um beijo, obrigada, viu? Todo esse trabalho aí esse ano Maravilhoso Eu tenho cerveja, vocês não têm Né? Isso quer dizer o quê? Que eu cresci na vida e vocês não Desculpa, tá, gente? Chupa essa A chupa que é de uva Não é mesmo? Vamos, Nina Vamos Que eu vou levar minha cerveja e vou deixar pra linha Vamos Trabalho A porta lá Vamos A porta lá